Hoje é dia de morrer, de tanto viver Hoje é dia de beijar sem conhecer Deixa o carro em casa que eu falei, bebê Que hoje vai ser insano Solta essa batida, que a batida é reggaeton, tom As meninas feirem sensuales e mete o bombom Nem tudo é dinheiro, tem que ter um dom Eu disse tom, 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 tom Ei, Didi, vai, aumenta o som, abaixa essa luz Que ela já tá pronta pra dançar Liga, vem pra cá, começa a rebolar Que tá tudo pronto pra você Não vive quem passa a vida reclamando Vai beijando, dançando e comemorando Hoje é dia de morrer, de tanto viver Hoje é dia de beijar sem conhecer Deixa o carro em casa que eu falei, bebê Que hoje vai ser insano Solta essa batida, que a batida é reggaeton, tom As meninas feirem sensuales e mete o bombom Nem tudo é dinheiro, tem que ter um dom Eu disse tom, 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 tom Ei, Didi, vai, aumenta o som, abaixa essa luz Que ela já tá pronta pra dançar Liga, vem pra cá, começa a rebolar Que tá tudo pronto pra você Não vive quem passa a vida reclamando Vai beijando, dançando e comemorando Não vive quem passa a vida reclamando Vai beijando, dançando e comemorando Tá M e Tiago e PPA, todo mundo vai dançar Liga, vem pra cá Tá M, convidou, vem dançar Vem, vem Ei, Didi, vai, aumenta o som, abaixa essa luz Que ela já tá pronta pra dançar Liga, vem pra cá, começa a rebolar Que tá tudo pronto pra você Não vive quem passa a vida reclamando Não vive quem passa a vida reclamando Vai beijando, dançando e comemorando Tá M e Tiago PPA